Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e chá E olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Eu não aceito o que você me fez Você pensa que é fácil dizer acabou e chá E olho no olho, coração acelerar Veja nossos filhos, você vai abandonar Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Com você perto de mim Amo ele, sou feliz Amo ele, sou feliz Amo ele, sou feliz Amo ele, sou feliz Amo ele, sou feliz